O vídeo no canal mostrando como é que faz a troca dessa resistência, desse chuveiro, é o Rolex Duxa Lorenzetti. Como eu já tinha feito a troca e lembrei de fazer o vídeo depois, eu só dei a dica do vazamento, que sempre fica. Então eu vou desmontar aqui e fazer a troca pra você ver como é que faz. Pra desmontar não tem segredo não. Desenrosca essa parte aqui, ó, desenrosca toda e tira esse parafuso aqui. Ó, já tirei o parafuso, agora é só puxar essa parte de trás, ó. Beleza, agora vamos pra segunda parte, a mais chata. A resistência, ela fica aqui dentro. O que nós vamos fazer, ó, tirar essa parte dessa, desenroscar. Difícil, né? Vamos lá desenroscar. Aqui, ó, desenroscou. Desenroscou a peça, você vai chegar nessa aqui. Vai tirar essa tampa também. Só que na hora que você for tirar, não vai puxar de uma vez não, arrebentando tudo. Puxa esse fiozinho aqui, ó, que é o fio terra. Entendeu? Ó, ó, olha lá que beleza. Viu? E ali, a resistência que... Foi pro espaço. Nesse frio de rachar que tá fazendo. Já comprei a resistência nova. Tá aqui. Não achei original. Comprei paralelo mesmo. Hoje é dia 27 do 5. Paguei. 8 barão. Então, eu vou trocar aqui, normalmente aqui. Olha lá. Observa bem a posição dela, como que é. E põe igualzinho a outra. Tá vendo? A mola mais curtinha daqui. E a outra vai esticando aqui. Bora lá, então. E como informação não quer demais, na hora de tirar esses pininhos aqui, ó, puxa com o alicate, viu? Pra você não quebrar isso aqui lá na base, viu? Puxa com o alicate aqui, ó. Eu como não achei meu alicate, tô usando isso aqui, ó. Eu fui lá, segurei o pininho aqui, normalmente, e tchau! Vamos lá. A distância menor, distância maior. Então, essa é a mola menor e a mola maior. Agora, então, ó, esse pino nesse, esse nesse e esse maior nesse. Vamos lá, aqui vê direito, ó. Esse pino aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui. A resistência fica assim e você vai tomar um banho quente. Depois é aquele BO pra fechar aqui o chuveiro. É um vazamento aqui que nunca para. Vou passar a fita velha da rosca aqui, ó, onde você tá vendo, ó. Em volta. Isso aqui tudo, ó. Não sei se dá pra perceber, dá assim aqui, ó. Fita velha da rosca e a tampa. Eu coloquei de volta no lugar, coloquei o fiozinho aqui também, o terra no mesmo lugar, ó. Agora eu vou pôr essa tampa aqui. Vou tentar, assim dá pra filmar. Aí, ó. Não tem segredo não, ó. Encaixar aqui e vai... Vamos acar até o final. Aqui, na hora que você for fechar, observa se essa marcação alinhou com esse risco, né, pra tudo ficar alinhado. Aí eu dou uma dica também. Não monta tudo antes de você certificar que não tem mais nada pra fazer, né. E se for pra colocar lá, você faz um teste primeiro. Põe na parede, né, enrosca lá e liga com a duchinha aqui e aqui tampado e você vai ver se vai ter vazamento aqui, ó. Se der vazamento, você abre de novo, passa mais fita e fecha de novo e testa. Quando não der nenhum vazamento, é aí que você coloca essa última parte aqui, ó. Só passei a fita da rosca e coloquei no lugar, não liguei a parte elétrica. Tá vendo aí, ó. Só coloquei a um jato pra direcionar e, olha aqui, ó. Você vai ver se não tá vazando nesse espaço aqui, ó, onde você colocou a fita da rosca. Aumentar a pressão um pouquinho, ó. Realmente, não tem vazamento. Tudo isso aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Botar a capa dele normal, né, tirar isso daí. Pegar os fios e tomar um banho quente. Vamos ver se vai dar tudo certo. Algo mais.